Música Vem muitos livros para se mexer O seu livro uma aventuração E conto histórias com imaginação Vem as palmas de outras histórias de cantar Vem as palmas de outras histórias de cantar E com elas que vamos nos gritar Vem vinda a nossa escola Vem vinda a nossa escola Vem as palmas de outras histórias Vem as palmas de outras histórias Vem as palmas de outras histórias Muito bem Música Vem as palmas de outras histórias 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 Amém. Amém.